Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa deu Foi pro mar e a santa deu Pois o mar tinha o sol de entregar Com seus cabelos macios Quando a luz da rua cheia Clarei as águas de um dia Todo mundo sonhava Com uma filha de dragão E pensava que as estrelas É dos olhos de anzã Mas, anzã, cadê? Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar E os anzã, cadê? Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar Mas, terra do sol de chá Onde o amor se dividia Entre um Deus quer mais E outro Deus se combatia Com uma luta só tem vida Onde existe o vencedor E eu sou, virou rainha Da coroa de Xangô Mas, anzã, cadê? Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar E eu sou, cadê? Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar Mas, anzã, cadê? Pois o mar E o mar E o mar O peço cantando, não tem medo, é secreto, se volta, se fica no fundo do mar Ao ver a poléia, pra mim, da o salão, se o pique a caixinha, pra pescar, deixa uma cheira O pastor é novo, a nua, não tem sozinha, tá, né, né Quem sou a velha do mar, é sereia O pastor é novo, a nua, não tem sozinha, tá, né A nua, não tem sozinha, tá, né, 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 né O pastor é novo, a nua, não tem sozinha, tá, né, 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 né Pensou na Sareia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, a estrela que estava escondida Sentiu-se a traída depois, então apareceu O pássaro tão índice, assim, a traída é você mesmo A estrela final será ela, sou eu O pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, quem sobra na beira do mar É sereia, o pássaro quando ela pisou Sareia, o pássaro quando ela pisou Sareia, o pássaro quando ela pisou E agora, nós vamos apresentar as ideias da geração No canteiro, Clara Eric, Anderson E Letícia Só o paneiro E agora, nós vamos apresentar as ideias da geração Boa, 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 boa Master! Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Sous-tout! Sous-tout! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.